Mais vídeo pessoal, hoje eu vim falar do vídeo anterior que eu tinha falado que eu tinha comprado uma skin gente E eu comprei essa skin, não foi com o dinheiro da vida real Que eu não compraria com o dinheiro da vida real, que é com gift card ou cartão Eu não compraria com dinheiro, eu juntei dois passos pra comprar esse Dynamike E não foi 300 gemas gente, foi 149 gemas, ele na verdade é por 150 gemas Não, 300 gemas, mas ele veio com desconto e eu acabei comprando ele por 149 gemas, agora foi E como tá falando, como chegou na verdade, esse Volembral, a gente vai jogar ele umas duas vezes ou uma vez gente E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem gente Eu queria falar pra vocês também, que essa skin do Dynamike, era meu sonho, sempre quis ela na conta primária, não na secundária Mas também conta quando é secundária, por causa que a primária que é o mais jogo Mas agora eu dou mais atenção pra secundária, que eu parei de jogar com ela E agora que eu comprei o Dynamike, eu posso jogar mais com ela Vou falar pra vocês que é pra vocês seguirem o seu sonho gente Se vocês querem gente, comprar alguma skin, vocês seguem, vocês seguem o seu sonho O que você vai fazer? Se você não tem dinheiro pra comprar, porque eu não comprei dinheiro, eu não comprei dinheiro, eu não comprei dinheiro O que você faz? Você junta dois passes, aí você espera ela dar desconto Quando ela dá desconto, você compra ela Porque se você for juntar muito, 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 tipo, você tem que ser fixo Até aquela skin voltar, pode demorar muito tempo, mas você não compra Porque outro dia, eu tava, é tipo aqui gente, você está vendo Que eu tô com 9.947 de ouro E com 9.947 de ouro gente, é muita coisa E eu não gastei, como ela é 10.000 ouro gente Eu tava com 10.000 Mas aí, nesse dia, eu gastei gente Acho que eu tinha gastado uns 200 de ouro E no dia seguinte, veio a Shelly prateada Aí o que aconteceu? Como eu achava que ia demorar muito pra ela voltar Então eu acabei comprando Não, eu acabei upando, eu acho que eu tinha upado o Dyna ou o P.H.L E eu acabei upando eles E acabou que eu não tinha mais as moedas certas Aí eu tentei juntar Ficar tentando juntar Eu fiquei à tarde tentando fazer isso E eu não consegui O que que aconteceu? Eu acabei perdendo a Shelly prateada E agora eu tenho que juntar de novo os 10.000 Que eu tô com 900 Não, 9.947 E eu tô juntando de novo pra quando ela vir Eu poder comprar ela, gente Então gente, faz o que for Mas não gasta A gema que é pra comprar algumas skins Que é mais bonita Você não gasta gema de nenhuma coisa Nenhuma coisa você gasta sua gema Porque você acha que vai demorar Mas no próximo dia pode acabar vindo E você acabar perdendo, gente Então não gasta Vocês guardam Mas agora eu vou parar de enrolação Que já falei E vamos jogar um vôleibral, gente E galera, voltamos aqui E gente, a gente tá com a skin do Mac Do Dynamike E também jogando o novo modo, gente Opa A gente acabou perdendo um ponto, gente Mas vamos continuar aqui Ui Não jurar que ia morrer, gente E gente, pra quem ainda não entendeu Como se joga ele Vocês tem que ir nesse X Quando você ir nesse X E a bola tá descendo Quando ela chegar Porque vai tá aparecendo Um risco que ela vai tá descendo Descendo, descendo Aqui, ó Ele tá acabando, acabando, acabando E aí, o que você vai fazer Quando você estiver dentro Você vai ficar lá E você tem que tentar sobreviver Porque uma hora, gente Os caras vão querer matar vocês Então vocês tem que, de todo jeito Tentar sobreviver Aí Marcar um ponto, gente Se a gente vencer essa partida Eu já encerro o vídeo Opa Tá invisível, cara Leg Não Bugou Bugou Vamos pra próxima partida, galera Voltamos aqui, galera E já tamo Na segunda partida Boa de novo Ufa Aí foi E gente Eu não recomendo Você jogar de Dyna Eu só tô jogando Eu só tô jogando mesmo, gente Por causa que as vezes é bot Tanto com o Dyna Joga com outro Brawler Que é melhor Que é melhor Que empurre Isso Porque a pessoa empurrada do círculo E ela acaba perdendo Acaba morrendo Ou seja Aí Conseguimos O Gale é bem bom, gente Tanto A Bibi A Colette Com poder estrela de empurrão Ou seja, gente É muito bom E gente Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha Eu só queria falar Por causa que no vídeo anterior Eu falei que tinha comprado Min skin E agora eu vim mostrar Pra vocês, galera Então se vocês gostaram do vídeo Manda pros seus amigos Dá o like Se inscreve Pra não perder nenhum vídeo Gente Então